E aí, galera! Tudo bem com vocês? Eu tava aqui com o meu sobrinho e hoje, galera, a gente vai fazer minha rotina da tarde, né? São que horas? São... 2h53. 2h53, gente. Eu não tô dormindo no carro do papai. Tem uma surpresa pra ele, né? Sim, uma surpresa muito boa, mas... Pra tu também, tá? Ai, você também? Será? A Valentina já foi pra escola hoje. Ai, agora ela tá aqui no shopping pra fazer uma coisa muito divertida. Muito divertida. O nosso bem, olha, eu vou fazer uma super legal. Tá preparada? Porque eu já tenho muito tempo que eu não tomo. Não tomo o quê? Sorvete? Sorvete? A Valentina tá de sorvetinho, olha. Na orelha, toda de sorvetinho. Será que é sorvete que você vai tomar, então? Tem um carrinho de sorvete. Não é isso, é outro. Não é isso? Não é isso. Vamos lá. Eu não sei nem onde fica. Vamos procurar. Eu acho que é um lugar muito especial. Nossa, caramba. Muito especial. Mamãe, eu quero... Quer o quê? É outra coisa que você veio tomar aqui. Eu quero isso. Achei e acabei de ver que fecha às 6 horas da tarde. Ainda temos bastante tempo para fazer isso. Posso contar o que a gente vai fazer hoje? Calma, calma. Tomara que tenha como fazer, né? Eu não quero fazer. Eu não tenho nada. Tomara que não tenha o que fazer. E ele ser como não. Eu queria contar para vocês. Mas eu também tô com um pouquinho de medo de tomar. E também eu tô com um pouquinho de medo de ir. Mas olha, se você for tranquila, você toma um sorvete depois. Lá no meu Kimu. Tá bom. Ali. Tá escondido porque tem um treco aqui, ó. Que tão fazendo obra. Mas, ó, tá escondidinha. E eu achei. Clínica de vacinação. Volta. Volta, Valentina. Gente, eu não quero ir. Eu tô com muito medo. Talvez seja só o Noah. Ou talvez seja nós dois. Ou talvez seja, né, só o Noah. Então tá aqui. Porque eu e a mãe não ainda falam de mim e tal. Mas vamos ver. Pelo amor de Deus. Eu queria te dar uma notícia. Posso? Não. Você também vai tomar vacina. Você também é super de boa, né? A Noah de boa. Sempre tomou a injeção super tranquila mesmo. Melhor. Vai ser a primeira a tomar vacina. Pra dar exemplo. Quando eu fui dar no Noah e você foi junto, eu dei nele primeiro. Aí você chorou de ver ele chorando. Aí agora ele não vai chorar porque ele vai ver que você não está chorando. Boa. Porque você não vai chorar. Né? Então tá bom. Lembre do... Bimu. Como é que é? É... Milk Mu. Milk Mu. Nossa mãe, nada a ver. Esqueci. Noah acordou, gente. Ele vai ver agora. Essa daqui. Tomando uma vacina. Tá um pouquinho de tempo. Olha só. Seja corajosa pro teu irmão ter coragem também. Bora. Então, eu só acho que eu vou chorar assim. Vai não, filha. Essa não dói. É aquela... Bem tranquila. Você já tomou dessa. Vale, vale. Não demonstra desespero. Vai tudo novo. É uma mulher criada, né? Valentina tem um cantinho, ó, gente. Todo bonitinho. Hum. Olha o que que temos aqui. Não, não é agora. Não é agora. Ai, sou corajosa. Ela vai ganhar isso, gente. Será? Vai. Senta aí. Esse daqui eu quero ver. Esse é do Noah. Sou corajoso. Né, Noah? Tem corajoso? Será que tem? Não. Não sou corajosa. Não. Não sou corajosa. Não tem. Vai, senta aí. Relaxa. Vai. Não. Ah, meu Deus. Tem a borboleta mágica. Uhul. É. Tem a borboleta mágica. E não deixa doer, tá vendo? Ah, lá. Qual braço você escolhe? Tem que ser o que não escreve. Esquerda. Vai ser o direito, né? Que eu não sei. É, mas ela não sabe o que eu quero. Vai, no braço. Bonita. Pode abaixar o braço. Vai ser nesse braço. Mãe, mãe, segura a minha mão. Segura, claro. Segura a mãozinha dela, mãe. Senta aqui. Olha esses cabelos. Eu não te vi, vou ver. Vai ser rapidinho. Muito rápido. Olha, Noah. E a gente tava a usar a borboleta, olha, que não dói. Olha, Noah, não dói. Olha o cabelo. Deixa a mamãe segurar o cabelo. Filha, essa não dói, filha. Tu já tomou várias vezes, ó. Presta atenção, ó. 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 Se você falasse pra mentir, tá doendo. Eu paro. Tá doendo? Tá? Isso, já até acabou. O que que houve? Valentina já até foi. Pronto. E aí? Eu não sei aonde, viu? Viu, Noah? Olha lá, não doeu. Medo. Valentina ganhou o adesivo de coragem, hein? Mas ganhou o adesivo, claro. Aê, corajosa. Ah, agora é o corajoso. Não. Não é corajoso. É, não. Eu vou te dar esse aqui. As duas? Posso você não chorar? Você quer esse? Não. E você quer esse daqui? Não. Gente, vai ganhar pirulito. Você quer? Não. Fala aí, o que que você sentiu? É, nada. Viu? E tava nervosa. É porque... Gente, eu não senti a mama, não. Eu sei que tu não sentiu, porque quando foi... Foi? Sim. Nem percebeu. Não. Viu? Não, não. Nada demais, né, Noah? Já tá com um bico. Noah está de boa, de boa, né, filho? Vai ser muito tranquilo, ó. Quando a gente fica quietinho, não dói, né, Valen? Sim. Aí a mama vai fazer assim, ó. Com a blusinha. E ponto. Ó, a tia vai dar um balão pra Noah. Tá bom? Aqui, a irmã vai segurar sua mão, ó. De coragem. Ó, de coragem. E a verdade é que eu não sou tão forte, como eu pensava. Acabou, 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 acabou. Pronto, pronto, pronto. Olha o do do do. Olha. Que lindo. Viu? Obrigada, tia. Que legal? Obrigado. Ai, Cláudia. É necessário, né, gente? Aqui, ó, o coragem. Mesmo assim, ele foi muito corajoso. Não? O que é aqui, ó? Na blusa? De coragem, do Noah. Noah corajoso. Sou corajoso. A mama chega. 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 Até a próxima. Eu não sou uma. Tem mais? Tem. Não. Tchau. Fala, obrigada. Até a próxima. Muito obrigada. Agradece aí também, homens. Aí, todo feliz. Eee. Eee. Todo mundo feliz, né? Então podemos ir embora? Não, a gente vai comer o que? Bu. E você? Patinho. Ih, cada um quer uma coisa. E agora? Você quer comer e ele quer brincar. Primeiro a gente vai brincar e depois a gente vai no Milk Mu. Ah, então tá bom. Pode ir? Pronto, gente. É assim. Chorou um pouquinho, mas ó, passou muito rápido. O parquinho é do outro lado. Chegaram no parquinho. Eu fiz toda a vacina. A gente vai brincar. E eu já tenho muito tempo pelo voo nesse laque. Meu Deus. Socorro. Vocês e... Ui. Tá tudo bem. Chegou a minha hora. Sim. Tomar vacina? Claro que não. Ainda bem, né, mamãe? Agora eu vou no Milk Mu. Que tá ali na frente. Olha, bonitinho. Uuuh. E o Noah... O Noah, tu quer o que, Noah? É tabela. É baunilha. É baunilha. Ele quer sorvete de baunilha, mas acho que aqui é milkshake só. Eita, olha o que ela tá de olho. Ele quer a vaca. Ele quer a vaca. Aí, ó, pode ir. Ó, que sorvete. Olha, está vindo. Opa. E... Não quer com o quê? Chocolate. Não é chocolate, não. Aqui, ó, baunilha. Ah, papai botou chocolate, papai. E ele pediu baunilha. Papai, ele gosta de um doce, né, gente? Aí ele botou ali, ó, granulado. E o Noah só queria baunilha. O meu é ferreiro rocheco com nutella. Eita, toma seu canudinho. Tá mais. Gostou, Noah? Adorou, eu acho. Eu acho, né? Acho que ele aceitou de boa. Sim. Tinha pedido baunilha, mas esse daí tá gostoso, né, filho? Tá delícia? É lustros. Lustros? É. Ah, tem o nome do Noah. Que lindo. E ainda valem? Cadê o seu, filho? Valem. Ainda tem uma carinha. Que bonitinho. Eu também. Mas vamos retomar sua vacina que, olha, você ganha a sua recompensa. Sim. Também é que isso é, mas é um doente. Aê, dois corajosos. Essa foi minha rotina no shopping. Isso eu adorei. Foi muito divertido, gente. Muito bonitinho. Olha, pum. A minha mãe tá levando tudo. Ó, a mãe tá levando pra mim, né? A mãe só perdeu. Eita. Olha. Já tá noite, né? Sim, já tá noite. Essa rotina da tarde virou noite, olha. Até na Rai Allen. O que você acha da gente se estender? Jorar? Jorar. 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 Deixa muito like, like. Se inscreve no meu canal, no meu Instagram e no meu canal. Beijo, beijo, beijo. E fui.